E é isso aí pessoal do Permacultura e Cia, vamos então para mais um episódio aqui no canal. E hoje eu estou aqui, vocês estão vendo ali atrás de mim, o Maurício e também o Hiperadobe. Começamos aqui a casa, um chalé na verdade, que o Maurício vai fazer na sua propriedade de Hiperadobe. Agora eu vou virar a câmera e nós vamos conversar com ele para falar como está o andamento dessa obra, que já temos várias imagens aí, vocês vão ver durante esse vídeo, essas imagens da produção desse chalé. Aí nós vamos saber agora as características com ele, quantos metros, o que ele gastou, o que ele pretende gastar aqui, o que ele prevê que vai gastar. Bom, vamos lá! Muito bem Maurício, agora nós já fizemos a casa de pau a pique, a casa da Ângela, que inclusive eu vou deixar o card aqui para quem não viu esse vídeo mostrando a casa da Ângela, a casa de pau a pique, que está prontinha já, inclusive a Ângela já está morando nessa casa, inclusive nós estamos devendo para a audiência aqui um vídeo completo da casa pronta. Mas agora nós vamos mostrar já a próxima obra que é de Hiperadobe. Hiperadobe, corde wood e telhado verde. Né Maurício? Fala para mim as características da casa aí, o que vai ter, apresenta a casa aí, como que vai ser. Então esse é um chalé pequeno, de 28 metros, nós vamos usar o Hiperadobe, uma parede da frente vai ser corde wood, o banheiro vai ser pau a pique e o telhado verde. Vai ficar uma coisa muito bonita, diferente, né? Então a gente vai usar quatro técnicas em uma só. É muito bonito mesmo. Inclusive o pessoal que está assistindo aqui, é da região ou até que queira participar, está aberto o curso, né? Isso, a gente está trabalhando aqui com o sistema de curso, né? Tem mutirão, então vai pegando as etapas, pode vir qualquer dia, até os finais de semana. Vamos só falar com o Hiperadobe, nosso... BiocasaCurso.com.br Vou deixar na tela aí certinho para o pessoal e também na descrição, para quem quiser se inscrever neste curso. Inclusive quem é de fora também pode se hospedar, tem hospedagem, alimentação e a pessoa vai aprender então só nessa casa aqui, três técnicas. Na verdade quatro, né Maurício? Porque daí é o Hiperadobe, o Corde Ud que você acabou de falar, o telhado verde e o saneamento ecológico, né? Além do... Do pau-pique também, né? E o pau-pique. Então na verdade é bastante chance de aprender, né? E o que você acha que você vai gastar, Maurício, nessa casa aqui? Olha, eu fiz um apanhado mais ou menos. Vai ficar um pouquinho mais caro por causa do teto verde, né? A madeira é tratada, então está um preço meio elevado, né? Mas vai chegar mais ou menos a 12, 3 mil reais, 28 metros quadrados. É muito barato. Vai sair o quê? 415 reais por mês, mais ou menos. E essa obra aqui as pessoas podem construir nas chacras, em todo lugar, né? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É um material importante, muito bom, né? Térmico também, né? Isso é muito top, né? Bom, hoje é só uma apresentação dessa casa. Logo vocês vão conhecer a casa completa também, como aconteceu na Lã Ângela. E vão conhecer todas essas técnicas também, nós vamos apresentar nos vídeos aqui no nosso canal. Muita gente curiosa. Com certeza. Hoje, na construção aqui, muita gente parou para perguntar o que é. Mas é isso. E nós estamos aqui para isso também. Com certeza. Estigar as pessoas e mostrar que não é só um jeito de construir. Tem vários jeitos. E aí nós estávamos falando que aqui também é uma obra limpa. Um outro problema, entre aspas, que aconteceu na casa da Ângela, que a gente até falou nos vídeos, que não tem entulho, não é uma obra limpa, né, Maurício? Para terminar a obra, não tem nada de entulho, pedaço de madeira. É super limpa a obra. Muito bem. Esse é o Maurício, nosso mestre de obras aí. E vai estar com a gente aí em todos os vídeos, onde a gente vai mostrar como vai evoluir essa casa. Vamos mostrar o telhado verde, que é muito legal, né, Maurício? O telhado verde é muito. É 10. Só a gente vê-lo para ter certeza como é. O telhado verde é muito legal, né, Maurício? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Curta os vídeos aí também Para levar essa mensagem longe E fazer com que as pessoas tenham consciência De construir obras limpas Ecológicas e econômicas Isso que é o principal de tudo É isso aí Essa é a mensagem Valeu Maurício Valeu Tudo de bom Ecológicas e econômicas e econômicas Obrigado.